Salve galera, bom dia, um abraço a todos aí viu Galera, hoje é dia 1 do 11 Galera, atualizando aí viu Resende aqui já foi liberado na pista Barra Mansa também foi liberada a pista Perdões aqui em Minas Gerais também foi liberada a pista Devido a eliminar o ministro Alexandre Moraes Acho que foi, se não me engano Que estava, ia multar os caminhões a partir de meia noite Ia começar a multar os caminhões que ficassem travando a pista E aí foi liberado aqui O trânsito está fluindo normalmente Tem um transtorno ainda de alguns caminhões que ficaram parados na grada pista O pessoal está saindo devagar Mas está fluindo aí, normalmente viu galera Aí, aguardando para mais informações aí E como vai ficar A respeito dessa paralisação viu Tem mais alguns pontos de parada aqui na Dutra Mais para cima aqui Mas é aquela questão né, devagarzinho O pessoal vai chegando, dialogando Para fazer a liberação da pista Viu Aqui é um dos pontos de parada aqui De Barra Mansa Que está sendo liberada agora A barraca dos caras ali BRF conversando O caminhão ficou parado O caminhão que deu pane Beleza galera Tamo junto aí